Indenização e multa não se confundem na aplicação de sanções por infrações civis ambientais, define a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A decisão do colegiado foi no sentido de que, como decorrência do direito sancionatório, inclusive nas infrações ambientais, a aplicação de sanções deve levar em consideração as diferenças entre a indenização, que busca restaurar o estado anterior ou compensar o prejuízo causado, e a multa administrativa, que é uma punição que tem como referência o grau de reprovação da conduta e não propriamente o dano causado. No caso julgado, o movimento Defenda São Paulo ajuizou a ação civil pública alegando ilegalidade na construção de um prédio autorizada pelo estado, que foi realizada a menos de 300 metros de uma edificação tombada. Isto porque construir no raio de 300 metros de um sítio ou de uma edificação tombados desrespeita um decreto estadual de 1979. Em primeiro grau, a ação foi julgada procedente apenas contra o estado. E na apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o estado ao pagamento de multa de 20% do bem tombado e determinou que a construtora indenizasse o prejuízo causado à coletividade a ser apurado em liquidação de sentença. No STJ, a segunda turma entendeu que a condenação a pagar multa foi fora do pedido de acordo com o Código de Processo Civil. Para o colegiado, o Tribunal Paulista confundiu multa com a indenização requerida na petição inicial da ação civil pública. Além disso, o ministro Og Fernandes, cujo voto prevaleceu no colegiado, apontou que o judiciário é competente para revisar e anular multas, mas não para exercer o papel da autoridade administrativa fixando a multa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti